O trailer de Shazam chegou e deixou dúvidas no ar, por exemplo, quem é esse velhinho que passa os poderes para Billy Batson e principalmente quem vai ser o vilão do filme? Calma que eu vou responder tudo. O trailer começa com a história de órfão do Billy, que até uma determinada oportunidade ali, ele tem a chance de fazer um ato corajoso. Ele defende o seu novo irmão adotivo de dois grandalhões e justamente por conta desse ato corajoso dele, ele recebe o título de campeão, a pessoa que vai receber os poderes de Shazam. Quem escolheu o Billy para receber os poderes de Shazam foi esse simpático senhor aqui, o mago Shazam, o que me lembrou bem ali o guardião do Santo Grau em Indiana Jones, vocês não acharam? E no trailer existem sete cadeiras atrás do mago, sendo uma referência clara ao conselho da eternidade, que o mago Shazam é o último dos seus membros. E aí chega a hora dos testes dos poderes do Shazam. Quando Billy fala Shazam, ele ganha a força de Hércules, a sabedoria de Salomão, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e o vigor de Atlas e também a velocidade de Mercúrio, por isso que o nome é Shazam. E aí chegamos ao vilão do filme, Dr. Tadeus Sivana. É tipo Silvana, só que sem o L. Sivana. Esse olho azul dele aí permite que ele veja magia ao seu redor. E está azul dessa forma por ele estar justamente de frente com o Shazam, que a origem dos poderes do Shazam são na magia. E com esse poder aí do Dr. Sivana, ele acidentalmente nos quadrinhos libera o Adão Negro, que a gente já sabe que vai ser o vilão interpretado pelo The Rock. Que pode ser que já aconteça aí nesse filme, vamos torcer. E eu aposto aí também que o Dr. Sivana vai tentar de tudo para roubar os poderes de Shazam. Esse trailer aí dividiu a galera geral. Teve gente que amou, achou muito bom o visual legal, o símbolo iluminado legal, mas teve gente que odiou. Diz que transformaram o Shazam em um Deadpool para crianças. Você, o que você achou? Você curtiu ou você odiou o trailer? Deixa aí nos comentários, tem outros vídeos aqui do canal para você assistir, inclusive aqui uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz na sequência sobre Vingadores. Tem muita teoria, muita coisa legal. Por lá, nos vemos na próxima. Falou!